E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar essa deliciosa receita que é Sacoalé, Sacoalé de banana. Vamos para o vídeo. Vamos começar com os ingredientes do nosso Sacoalé em algumas regiões aí, dependendo onde você mora, conhecido também como geladinho, né? Eu tenho aqui, são 4 ingredientes, estou fazendo uma receita reduzida porque eu vou trazer nos próximos vídeos outras receitas de Sacoalé ou geladinho para vocês, tá? Então vou fazer reduzida. É pessoal, é sucesso garantido, tá? O rendimento para aumentar aí a sua renda familiar, entendeu? Bom, bora lá. Aqui eu estou utilizando 4 bananas d'água, tá? Dependendo da região aí, vocês podem utilizar outra banana, não tem problema nenhum. 500 ml de leite integral, 1 xícara de açúcar. Querendo dobrar a receita, eu volto, vamos dobrar os ingredientes, mas os ingredientes são esses básicos. Vou utilizar aqui, esse saquinho aqui, o Sacoalé. Vocês podem estar tendo para encher depois esse saquinho, mas o do funil, né? Aqui eu gosto muito de encher aqui, ó, com essa minha canequinha aqui, porque ela tem aqui o biquinho, né? É mais fácil. Vamos começar. Botar aqui o leite. Se você já está gostando do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, tá? Porque eu vou estar trazendo aqui receitas maravilhosas para vocês. Isso aqui é onde vocês ganharem dinheiro sem sair de casa. Ainda mais está chegando aí o verão. E o sucesso é garantido, tá? Gente, é super fácil. É super fácil, porque é um jeitinho de arrumar um dinheirinho, tá? Venda garantida. E aumentando aí, olha como fica cremoso. Ó, e aumentando aí o orçamento da família. Você lembra que eu falei para vocês que eu estava fazendo com meio litro de veite, tá? A receita dobra, vai para um litro. Vai para um litro de líquido. Entendeu? Se você fizer com um litro de veite, dobrando ingredientes, você vai ter dois litros para fazer seus sacolés ou geladinho. Vou começar aqui a encher nossos saquinhos. E já volto com vocês. Está pronto. Agora eu vou levar ela no freezer. Ou também pode estar botando no congelador da sua geladeira. Até ficar firme. Ah, uma dica. Aproveita, já faça a praquinha aí. Bote na porta, tá bom? Já volto com vocês. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar as receitas que posto. E deixe o like para que eu possa entender que vocês estão gostando do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.